Estou pedindo pra você voltar pra mim Está difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe, mas não sei te esquecer Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente que docemente Brotou no coração, criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Sem querer eu me exaltei e te ofendi Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz Sem você eu não consigo ser feliz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz O nosso amor é aquela semente que docemente Brotou no coração Brotou no coração, criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Deixou na minha alma cicatriz Brotou no coração 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 cicatriz